Eu sou o Rubem, ou o Rubinho Pirola, como toda a gente me conhece. Eu sou a Renata, Renata Teodoro, 32 anos. Meu nome é Levi Simões, tenho 49 anos, sou um cidadão português casado e tenho uma filha com 14 anos. O que é a cultura portuguesa? Temos em sete FM pelo país, temos servido a aliança evangélica ao propósito de defendermos o direito da igreja de estar e de viver em sociedade, de promover os valores do evangelho, as liberdades individuais. E dentro disso, temos tocado a cultura portuguesa com os valores do evangelho, da graça de Jesus Cristo. E conheço a RTM Brasil desde 2012. Por que eu sei essa data, que foi uma data muito marcante para mim? Porque foi quando o Corinthians ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no estádio do Pacaembu. Então foi naquele cenário, um a um, o Corinthians ganhou nos acréscimos, que eu conheci a RTM Brasil. Eu estava lá com as minhas duas amigas e elas tinham um outro amigo nosso, que a irmã dele trabalhava na rádio. Então no intervalo do jogo estávamos conversando sobre trabalho, estava desempregada na época, e ele comentou da irmã dele, que a irmã dele trabalhava na RTM Brasil e pediu para enviar o meu currículo para ele, que ele ia encaminhar para a irmã dele, e desde então o resto é história. Eu, graças a Deus, naquele ano, o Corinthians foi campeão e eu consegui uma vaga de estágio. Eu comecei como estagiária na RTM Brasil e cresci. Cresci, cresci na rádio, eu cresci de várias formas, como profissional, mas como pessoa também. Comecei como lector numa rádio secular e fiz todo o meu percurso até hoje. No entanto, nesse período, eu não estava com muita frequência, digamos assim, num relacionamento com Deus. Não lia todos os dias a Bíblia, não orava, só de vez em quando, e as minhas idas à igreja ou até um grupo de estudo bíblico eram muito poucas. Mas, todavia, é um promenor muito interessante, porque eu nunca deixei de acreditar em Deus. Há muitas pessoas que têm uma fase na vida em que questionam Deus, questionam a vida. Para mim, Deus sempre existiu, para mim, eu sempre tive fé, e assim me estive durante mais ou menos 10 anos. Ao fim desse período, já com uns 28, por aí, eu comecei a pensar que, de facto, senti a falta de Deus. Como é que eu fui parar em rádio, como é que um cartunista foi parar numa rádio, especificamente na rádio transmundial. Mas, em 2001, eu estava aqui em Lisboa como missionário, quando, de repente, uns amigos se encontraram na Namíbia. Meu nome surgiu na conversa. Eu sei que, num domingo, às 10 da noite, batem a minha porta aqui em Lisboa e pediram minha ajuda para organizar uma reunião com a Aliança Evangélica, com os pastores de cá. E, nesta reunião, apresentaram-me como diretor da rádio, sem que sequer tivéssemos nos falado antes. E eu recebi o convite do Rubinho Pirola, do André Castilho e do Ricardo Kroskinski para fazer parte desse projeto, dessa missão para a RTM Portugal. Eu não tinha ideia de ser locutor de rádio. Quando eu era mais novo, eu não tinha isto como objetivo. Tinha outras áreas, nomeadamente até a música. Mas a rádio, a comunicação, esta questão de ser locutor, surgiram mais tarde. E eu agarrei a oportunidade, ganhei gosto, fiz formação e aqui estou. Rubinho, Deus é bagunceiro. Desculpem-me a expressão. Pode parecer um pouco absurda, mas absurdo realmente são os caminhos de Deus. De repente, sem que eu pensasse, o Senhor curou-me por dentro, fez uma revolução na minha vida e logo mostrou que eu tinha um projeto dentro do projeto de Deus. Ou seja, Ele havia me chamado com um propósito. E esse propósito vem sendo, ao longo dos anos, se cumprindo através desse ministério, que é a Rádio Transmundial. Eu tenho um testemunho muito bom da RTM Portugal, que é um testemunho que eu sempre uso, que me tocou muito. o quanto o nosso trabalho é importante, o quanto o Evangelho chega através do rádio, a gente nem imagina. Algum tempo atrás, uma ouvinte, uma senhora que vive numa aldeia, não numa aldeia indígena, como nós pensamos no Brasil, é uma aldeia, como se fosse uma vila. E ela é ouvinte do programa O Som do Livro, que é o Através da Bíblia do Brasil. E ela nos ligou e falou que é ouvinte, agradeceu o nosso apresentador, todo o trabalho da rádio, e ela perguntou se ela não podia receber uma Bíblia, porque a Bíblia dela era diferente da Bíblia que o pastor Paulo Chaveiro usava no programa. Aí, claro, nós enviamos uma Bíblia para ela, para a vila onde ela vive, e passado alguns dias, ela ligou, agradecendo, perguntando se ela não podia pagar a Bíblia, mas ela também perguntou se não podíamos enviar outras duas Bíblias, para a vizinha e para a filha dela, porque ela estava evangelizando a vizinha e a filha, através do programa O Som do Livro. Ela estava a falar do Evangelho, pedindo para a vizinha ouvir o programa O Som do Livro, que tinha transformado a vida dela. E perguntou se não podia pagar pela Bíblia, que ela queria muito nos abençoar, mas nós enviamos a Bíblia, sem custo nenhum, que a senhora continue a fazer esse lindo trabalho. Então, é isso que aquece nosso coração, saber como o Evangelho de Cristo chega em áreas tão remotas, áreas que muitas vezes não tem nem ao menos uma igreja. O nosso grande desafio hoje aqui é aquele de servir a igreja portuguesa. Só recentemente, Deus trouxe-me à luz algo que podíamos juntar dentro de um dos projetos, dos vários projetos que vimos desenvolvendo na Rádio Transmundial aqui, e que goza do apoio fundamental da rádio do Brasil, não só com o suporte financeiro, que nos faz tocar esse projeto todo, como também de suporte espiritual para a nossa vida. Recentemente, nós desenvolvemos um projeto para alcançarmos a juventude e discipulá-la com os valores do Evangelho, com as Escrituras, de uma maneira bastante contundente, e estamos a fazer isso, juntando programas de rádio, juntando humor, e alcançando essa juventude europeia desse continente que decidiu esquecer-se de Deus, ou pelo menos deixá-lo de lado. E é isso que vimos fazendo aqui. que, graças a Deus, uma grande aceitação e reconhecimento por parte da comunidade evangélica, e não só. Nós podemos medir isso da forma como algumas organizações e estruturas dentro da sociedade portuguesa nos têm visto e nos têm reconhecido. É, de fato, um milagre fantástico que mostra que esse Deus bagunceiro, que bagunça com a nossa lógica, com a nossa perspectiva de capacidade, de potencialidades, e faz algo tremendo e nos deixa estupefato, como dizem os portugueses, tem feito uma obra grande através de um ministério pequeno, como nós, da Rádio Transmundial de Portugal. Rádio Transmundial de Portugal Rádio Transmundial de Portugal